MDB de Sertãozinho esteve fazendo na noite desta quarta-feira um encontro com pré-candidatos a vereadores para que houvesse exposição do que pode ser feito e o que não pode ser feito. Nós estivemos lá dando cobertura. Você confere agora as entrevistas que fizemos. Vereadora Cássia, a importância dessa reunião do MDB às vésperas aí da decisão de quem vai para cada partido, de quem vai para cada lado, como é que a senhora vê? Jota, muito obrigada por essa entrevista, por estar aqui nos prestigiando e eu me sinto muito honrada sempre em falar contigo, você sabe. Bom, essa reunião é muito importante, é uma reunião onde a gente vai acertar muitas coisas, principalmente os pré-candidatos. É um momento de decisão, né? E a gente decidiu fazer nessa data, próximo, uma semana antes, para não deixar tudo para a última hora, se acertar mesmo, ver os pré-candidatos, conversar, falar um pouquinho de como vai ser. Eu acho que o intuito é isso, juntar nosso grupo realmente. Ou seja, uma interação importante entre o pessoal que vai para a campanha, quem vai para a rua, quem vai dar a cara para bater. Exatamente, é uma reunião de interação, você usou a palavra perfeitamente. Obrigada, viu Jota? Carlos Alexandre também está por aqui. Como é que o senhor vê essa importante reunião do MDB, quase que às vésperas aí da data final da troca de partido? Ô Jota, é muito importante essa reunião, igual a nossa presidente aqui, a Cássia, está comandando o MDB aqui no município de Sertãozinho, junto aí com o vereador Willian, nosso vice-presidente. Essas reuniões, os deputados, tanto o nosso deputado federal, Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB, está pedindo para os municípios fazer essas reuniões. O deputado também estadual, Léo Oliveira, está acompanhando de perto também essas reuniões. Infelizmente, Jota, hoje o Léo teve um compromisso inadiável em São Paulo, junto com o Baleia, junto com o nosso deputado, então eles não podem estar presentes aqui na reunião. Mas a reunião está bem representada, como você pode ver, o nosso ex-prefeito aqui, Zezinho Jimenez, a nossa presidente aí, Cássia, enfim, vários outros pré-candidatos aí. Estamos muito contentes pelo quadro que foi construído em Sertãozinho. O quadro de pré-candidatos a vereadores possibilita dizer que o MDB vai ampliar a bancada, vai colocar aí um número um pouco maior, tipo 4, 5, 6 vereadores na Câmara? Vai sim, Jota. Nós temos certeza, o trabalho que foi feito em Sertãozinho vai surtir resultado. Nós vamos mais que dobrar a nossa bancada aqui no município de Sertãozinho, então vai ser um sucesso. Não só do MDB, viu, Jota? Hoje existe aí vários partidos já nessa composição, nessa pré-campanha, vamos falar assim. Então nós estamos em conversa aí em torno de sete partidos, que vai fazer parte aí provavelmente dessa candidatura aí ao entorno do MDB aí, que é o MDB 15, aqui no município de Sertãozinho. Verador William, também presente na reunião do MDB, a importância de fazer essa interação legal entre o pessoal do MDB, na expectativa de que, chegando a data limite de mudança, o pessoal já possa começar a pensar em sair, em lutar aí pelo próprio MDB. Jota, muito obrigado aqui pelo espaço. Nós estamos aqui reunidos hoje com o MDB, é natural que todos os partidos se reúnem nessa época para a manutenção e a continuação dos pré-candidatos a vereador, a prefeito da nossa cidade. E o MDB não é diferente. O momento do MDB hoje é histórico, com a vinda aí do Zezinho Gimenez para o MDB. Estamos trabalhando muito para que ele saia pré-candidato a prefeito pelo MDB e assim deixar a nossa Sertãozinho da forma que realmente a população merece. Esse é o nosso trabalho. O senhor que sempre foi do MDB, se elegeu do MDB, acha que há possibilidade de as cadeiras do MDB na próxima legislatura serem maiores do que temos hoje na Câmara? Ô Jota, estamos trabalhando muito para que aumente as cadeiras do MDB, a representatividade do MDB na Câmara Municipal. Estamos trabalhando muito para que isso aconteça. O senhor acredita muito? Cite um número aí que o senhor acha que o MDB vai estar lá. Quantas cadeiras? Estamos trabalhando aí para que, no mínimo, tenha cinco cadeiras. Cinco cadeiras. Esse é o trabalho que o MDB vem fazendo com os nomes de peso que nós estamos trazendo para dentro do grupo e assim fortalecer. E o ex-prefeito Zezinho Gimenez dá uma palavra para a gente. Zezinho, a importância do seu partido, o MDB, estar aí num momento tão importante, chegando próximo do dia cinco, fazendo essa interação que aconteceu nesta noite de quarta-feira. Olá, Jota. Bom dia a todos. É uma reunião do MDB, uma reunião já com muitas decisões tomadas, com pré-candidatos a vereadores, definindo já o grupo. É uma reunião mais orientativa, mostrando os caminhos, enfim, os compromissos daqui para frente. Como você mesmo falou, dia seis de Serra, né? Dia seis ou sete? Até dia sete ainda dá para se filiar algum partido, quem quer disputar qualquer cargo eletivo agora para prefeito, né? Prefeito, vereador. Agora, então, o MDB, partido que eu estou, já, acho que mais dois anos já estou no MDB. E assim como todos os partidos estão se organizando, né? E nós também estamos organizados para fazer uma boa eleição, né? E fazer, quem sabe aí, bastante vereadores, né? Esse é o objetivo de todos os partidos. O time é bom, forte, né? Coeso, eu percebo isso. Candidatos que querem mesmo, né? Não é de ser candidato, pré-candidato por ser, né? Pessoa que tem esperança de ser eleito, vai trabalhar. E o MDB tem chance de fazer, sim, bastante vereadores. E estamos aqui prestigiando, né? Junto com eles aí, essa noitada aí. Ou seja, basicamente é o seguinte, né, Zé? É uma noite de abraços, vamos dizer assim. É abraçar a família, a interação do pessoal. Na verdade é uma descontração mesmo. Às vezes até conhecer melhor, né? Um ao outro, porque o MDB recebeu vários filiados novos, né? E é isso, né? Dar os parabéns para a Cássia, né? Que está dirigindo toda a diretoria, né? Levando o MDB a um alto nível, a gente percebe isso. De respeito, isso é muito importante, né? Eu sempre falo isso na política. Você tem tua linha, teu idealismo. Mas tem que respeitar o idealismo dos outros, né? Os outros partidos, os outros candidatos, né? Nós temos que trabalhar, trabalhar para vencer. Mostrar para a população quais são os nossos projetos, os nossos planos. É assim que se faz política, né? Então, é uma noite quase de festa, não para toda a família MDBista, mas sim para aqueles que se candidataram a ser pré-candidato para disputar a vereança. O senhor acha que vai ter, assim, alguma novidade importante na Câmara? Que nem... Vou citar um exemplo aqui. Quando em 1988, a grande novidade foi Zezinho Atrapalhado, que estourou de votação. Depois, recentemente, tivemos outros candidatos que estouraram de votação. O senhor acha que podemos ter novidades agora nessa eleição para a vereadora? Eu não sei fazer essa avaliação, né? A gente vê vereadores bem atuantes, né? A gente percebe isso, que deverão receber, né? Serem reeleitos com uma votação, uma boa votação. Mas eu não vejo, assim, destaque de... Às vezes, o vereador ter 3 mil votos, como você está... Não sei se é essa a pergunta, mas eu vejo que vão ter vereadores, né, Jota? Que trabalharam muito, né? Estão buscando a reeleição, deverão ser reeleitos. Mas vai abrir espaço para muitos, né? A Câmara vai para 19 cargos, agora são 19 vereadores. Aumentar duas cadeiras, né? Sempre há uma renovação, é natural ter uma renovação, né? E é assim que a política é feita, né? Vai se renovando em todas as áreas, né? E... Mas eu percebo que há, assim, uma luta grande, né? Dos vereadores atuais, para o sentido de trabalhar, para buscar a reeleição. E sempre foi assim, né? Quem gosta de política, tem que brigar, lotar, tem que estar junto, população, né? Ouvir os anseios da população, eu sempre falo isso, né? E eu percebo hoje, sim, que há um trabalho bem feito de muitos vereadores. E acredito que muitos vão ter muitos votos. A sua palavra ao MD Bista, que está assistindo agora ao nosso programa e também à nossa entrevista. Bom, aos nossos filiados, que aqui nos tiveram a oportunidade de estar com a gente aqui hoje, né? Que é uma festa, não é que é restrita, mas ligada aos pré-candidatos a vereadores, né? Estamos aí, estamos juntos, né? Juntos. Depois desse período, dessa definição, depois do dia 6 de abril, né? É claro, aí vão começar a firmar essas coligações, né? E procurar definir o candidato a prefeito. Nós ainda não temos candidato a prefeito. Eu já falei que eu sou um aspirante a pré-candidato a prefeito. Mas temos outras pessoas que estão aptas também a disputar a eleição. Então, agora, a partir do dia 6, deve dar uma acalmada. Depois volta a carga de novo, em junho, julho, né? Porque aí é época de fazer as composições mesmo, né? E vamos continuar juntos, né? Reunindo, é um momento agora importante, né? Orientação. Enfim, é política. Quem gosta, né? Eu sempre falo isso, né? Muitos falam que detestam a política, né? Não gostam de política. Mas precisa da política, né, Jota? Quem governa, é o nosso sistema político, né? Você tem que escolher. Não tem que você não gostar. Você tem que escolher o prefeito, o seu vereador, que vai lá defender os interesses da população, que vai aprovar os projetos de lei, né? E o prefeito que vai administrar a sua cidade. Então, queira, goste ou não goste de política, né? Você depende da política, né? A sua decisão é importante no sistema político do país, que é as eleições que definem os candidatos, os eleitos, que vão governar o nosso país, né? Mas, eu sempre falo isso, né? Muitas pessoas criticam muitos políticos, né? É uma coisa normal no país, porque os exemplos são muito ruins, né? Muito exemplo ruim de políticos. Você vê agora, né? A casa da Marielle, né? Se realmente aconteceu aquele crime, né? Envolvendo o político. Então, sempre tem coisas ruins para a parte política. Mas, vocês podem ter certeza, a população, tem muita gente, muitos políticos que levam a sério, né? E querem o melhor para a gente, para a nossa cidade, para o país. E nós temos filhos, né? Temos famílias, temos pai, temos avô, temos mãe, temos tudo. Nós temos que sempre procurar escolher os melhores para realmente governar, né? Ou seja a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, né? Então, é isso aí. Vamos agora, passando dessa fase, vamos amadurar um pouco mais e definir realmente esse grupo, que estão cinco, seis partidos, que estão se conversando muito. Definir os candidatos, os possíveis candidatos a prefeito e vice-prefeito. Obrigado. Obrigado, Jota. Obrigado.